Como ter a postura correta? Eu sento de qualquer jeito e tô com a coluna ótima! Parece verídico! Zoro finalmente mostra os resultados do seu treino! 100% natural! Parece verídico! Mangá! Anime! Animadores! Upgrade, pessoal! Upgrade! É muito bom subir de nível! Assistindo One Piece sozinho! Quando a minha mãe aparece! O pior é que é sempre assim! Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso! O que é isso? Além disso, Ryuma também era um samurai caolho! Eu criando teorias! Coincidência? Acho que não! Alguns conhecem eles por serem fodas! E elas por serem fugidas! Esse meme foi literal demais! Aqueles personagens de anime que só a presença deles impõe respeito! Então me responde aí nos comentários, Otaku! Qual desses é o teu favorito? Eu quero só ver! Metade dos meus órgãos respiratórios foi destruído! Zoro usando 0,0000001% do seu poder para assolar! É nisso que dá! Um ano de academia! Três dias como servente! Tô falando! É ali que tá o segredo! Minha recompensa aumentou para 366 milhões! E a minha para 500 milhões! Vamos mudar de assunto! Como o trio monstro faz a sua refeição de café da manhã! O mais engraçado é que é literalmente assim! O maior desenvolvimento de One Piece foi esse! Aceitem! Chopper evoluiu mais que o trio monstro! Aham! Sei! O rei dos piratas e a sua aliança! Kizaru! Tasketê! Eu acho que eu tomei no... Vilão faz mal para uma pessoa aleatória que deu comida para o Luffy! O Luffy! Escolha um deus! E comece a rezar! Só queria poder alimentar a minha família! Imagina se eu pudesse curar o meu povo! Já pensou se eu pudesse esticar a pica? Convenhamos! Todo mundo já pensou nisso! Ele é igualzinho ao Kaido! Cospe fogo é forte! Mas é rosa! Eu lutando para aguentar o máximo possível! Ela apenas tirando o sutiã! Isso aqui já é muita pressão! PC Gamer! Animação de One Piece! Nem meu PC Gamer brilha tanto! Preciso até colocar um óculos agora para assistir One Piece! Quando você encontra uma música que você ouvia há 10 anos atrás! 5 anos de azar para quem não curtir o Luffy de calcinha! Então já sabe! Clica no botão de like agora mesmo! Aqueles espadachins que possuem uma lâmina poderosa! Poderosa! É grande, né? Não é grande! É colossal! Tentando entender como ele foi disso! Parece um cão chupando manga! Pra isso! Gostoso! Sério! Alguém me fala o que o Zoro tomou ou comeu? Eu preciso muito! Futuro melhor espadachim do mundo! Imediato do futuro rei dos piratas! Se perde em linha reta! Os 3 estágios de quando você conhece o Zoro! Meu amigo se divertindo com a obra maravilhosa que eu indiquei que é o One Piece! E o orgulhoso vendo! Amigo! Você é um amigo! Porque não são muitos que assistem a essa recomendação! Hancock tenta petrificar o Luffy! Ele não sente nenhuma excitação de me ver tomando banho! Você não tem poder sobre mim! Esse foi o dia que a Hancock chorou no banho! Literalmente! Não é meme! Luffy aporta numa ilha muito perigosa! Usopp! Vai dar pra ir não, pô! Vou ter que dar banho no meu peixe! Parece verídico! Tripulação do Roger com 100% de poder! Tripulação do Roger com 99% de poder! Humano sendo comparado com deuses? Aí não tem como, né? Garp! Vovô, eu não quero ser um pirata! É mesmo! Eu quero ser o rei dos piratas! A tristeza do Garp aqui foi de zero a cem! Muito rápido! Pode entrar! Ele não morde! O cachorro me olhando! Sai, demônio, no corpo desse cachorro! Sai! Sai! Ai, calma! Você gosta desse traço! Eu gosto desse traço! Nós dois temos bom gosto! Não sabia que a Robinho e o Frank tinham sido revelados no live action! Personagens de anime fofas! Não tem como nem olhar pra elas e falar Que fofura! Então ele é? É, ah, é! Eis que o Lau descobre sobre o novo aliado do Mugiwara! Agora o Kid é meu aliado! Eu também era! Calma aí, Otaku! Como assim você quer encontrar o One Piece desse jeito? Ajeita a tua coluna e deixa o gomo-gomo no like! E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho! Garanto que não vai demorar nem dois segundos e vai me deixar muito feliz! Agora que tu fez isso, podemos continuar com os memes! Cada pirata tem um nome que o define! Buggy, o palhaço! Luffy, chapéu de palha! Hancock, boa! Só de olhar pra ela, já dá pra entender o seu título! Você trocaria seu capitão por 3 litros de saquê? É uma escolha difícil, Zoro! Mas eu acho que você nunca faria isso! Né? Apenas aceite, Zoro! Você precisa mais do que nós! Kid, após ver que a Big Mom voltou ainda mais insana após sair do mar! Essa velha é outro patamar! Que palhaço de personagem, velho! Como é que eu ia buscar uma porra dessa? Me perdi mesmo seguindo o mapa? Primeira vez! Zoro, é experiente nisso! Essa ult é muito forte! Colocou até a Nami numa posição muito boa! Digo, muito ruim! Muro da igreja cai! Pastor! Isso só pode ser obra do capeta! O Pedreiro! Eu não faço mais amizade com vocês, não! Episódio de One Piece cancelado porque a Toei foi hackeada! Os hackers, fandom e a Toei! Nós vamos entrar na porrada! Eu não vou entrar pra tu não, hein! Vou dar tchau! Vou dar tchau! Crossover da Toei! Mas e eu? Por que fui deixado de fora? Esquecer o Naruto! Salvar o seu melhor amigo ou ir em um encontro com a Nami? Eu! É a Nami! Não tem nem que escolher! Se eu unir e dividir o One Piece... Hum... Não é mais seu One Piece! É... O nosso One Piece! Segue o plano! O que é plano? Luffy é só um bobo alegre comilão a maior parte do tempo! Mas quando ele faz essa cara... Cê sabe que o pau vai quebrar! Sobre Mary Joyce... Olha aqui atrás aqui, morô, cara! É onde fica todo lixo! Toda a sujeira! Morô? Governo Mundial! O Governo Mundial! Eu sou o único da pior geração que pode nadar! E eu sou o único Yonkou que pode nadar! Eu posso bater palmas! E eu posso ver com o meu olho esquerdo! Caramba, Shanks! Não precisava dessa, né? Eu soquei um dragão celestial! O que te custou? Tudo! Luffy! Menino, é memo! Quer dizer que você passou 20 anos preso aqui? Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Quando eu tô andando de boa pela casa e eu bato meu dedinho na quina! Meu Deus, que dor! Acho que chegou a minha hora! Ai, que dor! Que dor! Quando eu abro o pote de sorvete, que realmente tem sorvete em vez de feijão! Isso! Só pode ser meu dia de sorte! Quem nunca abriu um potão de sorvete? E tava um baita feijão! Cara, One Piece é muito bom, mas é muito longo! Não vou assistir todos os fãs de One Piece! Pelo amor de Deus, cara! É impressionante o grau de maldade que vocês têm! Mas isso não vai ficar assim não, cara! Chega, já tô cansado! Toma vergonha na cara! Olha essa obra de arte! Ô, Sanji! É o seguinte! Só vamos comer depois que a Nami e a Rubin Chuan chegarem! Posso contar com você, Luffy? Ô, Luffy! Confia! Mentiroso! Hum, interessante! Uh, ser incrível! Yes, 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 yes! Você não pode me vencer! Eu sei, mas ela pode! A nossa deusa, Robichuan! Episódio 1019, Gifters! Certeza que ela vai virar a rainha de Onigashima! Ela! Eu queria ser mais feliz! Eu! Assiste One Piece! Ela! Só vagabundo tem tempo pra assistir um anime gigante desses! Eu! Eu tento ajudar e ainda sou humilhado! Eu! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri